Acesse o nosso site www.opusdei.pt Nosso site www.opusdei.pt Nosso site www.opusdei.pt Nosso site www.opusdei.pt Nestação! O que é o setembro do ano que vem? Agora, o setembro do ano que vem. O ano que vem. Se lhe pintado, já não está na medida. Não aparece tão forte. Por que? Por que tem sido tão forte? Agora é o judiciário do collo. E lhe foto. Não, não estarei mogu. Não, não estarei mogu igual que aqui. A pro de la ribera. Não, não estarei mogu. Não, não estarei mogu. Não, não estarei mogu igual que aqui. A pro de la ribera. 4º. 5, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13.